Carlos, boa noite, Cassiano, boa noite, Carlos. Tenho posição na AERES, fazem uns dois anos, já com prejuízo de 49%. Se fosse você saía, não pensaria como sair, pensaria como realocar o capital. Se você está num posicionamento, e novamente, pode ser que o preço suba, pode ser que a operação estore, eu não tenho coragem de tocar no ativo e não tenho qualquer interesse de estar perto daquilo ali. Mas o preço eu não controlo, o preço vai da vibe do mercado, certo? Então, sabendo disso, eu escolheria a realocação do capital. Aquele capital vai ser... O lance não é o quanto ganhou, o quanto perdeu. O lance é, aquele capital vai ser mais servido, melhor servido nesse momento, alocado naquele ativo ou em outros ativos que têm uma dinâmica muito mais positiva a médio e longo prazo. É uma questão de se perguntar isso, certo? Eu não vejo falta de opção para recuperar os 49% e consideramente muito mais, certo? Quando eu olho, por exemplo, para o azul, não tenho interesse de estar com o azul para o crescimento de longo prazo, certo? Eu quero o azul voltando para níveis de preços que façam mais sentido, pura e simplesmente para depois cair fora e deixar o ativo seguir, certo? Eu só quero aproveitar essa subida enquanto ele não chega em um nível que vagamente faça sentido. Eu imagino isso lá pela faixa dos R$35, R$40. Se você pega a azul que eu paguei hoje para R$35, R$40, dá aí uns 100%, 115% de lucro. Então, assim, realocação acho que é o mais inteligente a se fazer nesse momento, certo? Não vejo sentido em continuar alocado naquele ativo porque a dinâmica do ativo não está mais positiva. Pode ser que vire, pode ser que volte, o direcionamento não está dos melhores. Então, eu, independente do perdi ou não perdi, eu realocaria aquele capital. O pensamento não é tomei um prejuízo e agora vou para lá. O pensamento é o meu capital está melhor servido neste ativo daqui para frente porque o passado passou, já era, o meu ativo, o meu capital está melhor servido neste ativo daqui para frente ou em outro ativo daqui para frente ou diversificado em outros dois ativos daqui para frente. Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Eu não toco na AERIS com uma vara de 10 metros, tá? Basicamente isso. Espero ter sido claro.